É um mundo de todo isso Pessoas sem princípio Não há mais conduta a morar Mas Deus quer que valem vez bem As virtudes que nos dê Ainda aqui, vivendo sem medo a amar Bem forte Sem mancha, viverei Caminharei em santidade Sua bandeira levantarei Sua vida está limpa e sem mancha É um mundo de todo isso Pessoas sem princípio Não há mais conduta a morar Mas Deus quer que valem vez bem As virtudes que nos dê Ainda aqui, vivendo sem medo a amar Sem mancha, viverei Caminharei em santidade Em santidade, sua bandeira Sua bandeira eu levantarei Com minha vida limpa e sem mancha E sem mancha De nossa espécie Aleluia 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 E sem mancha, viverei em santidade Caminharei em santidade E sua bandeira, sua bandeira Caminharei em santidade Caminharei em santidade Sua bandeira, sua bandeira Sua bandeira, sua bandeira Sua bandeira, sua bandeira E cantarei Com minha vida limpa e sem mancha Esse é um encontro Isso é um popular Dê Calω Legenda Adriana Zanotto